Fala, turma, rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Espero que todos estejam bem, por favor. Vou pôr esse aqui, né? Porque tá ligado, né? Chama! Porra! Rapaziada, meu Instagram tá aqui embaixo e já vai lá seguir, se inscreve no canal, porque hoje vamos reagir, moleque. Bonde da fumaça, falou? Cadê ele? Ah, coloquei errado também, né? Cadê, mano? Bonde da fumaça, recar de mob, falou? Bonde da fumaça, recar de mob, fit, murder, beats. Um, dois, três. Foi, moleque. Deixa eu ver. É esse aqui, moleque? Deixa eu ver. Aqui tá recar de mob oficial, recar de mob oficial. Esse aqui, um, dois, três. Foi, tá? Um sem já? Foi. Hash aí, regaçando sempre as produções, moleque. SP! E aí, regaçando sempre as produções. Porra! Gê, rapaziada, gê! Gê, rapaziada. Fica por murder. Mano. Pôrra! Nossa, mano. Gê, 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 gê. Gê, 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 gê. Eu tô por aí, cê não viu, nunca falha Ela vem sentando por uma ponte, nada mal Cê quer ficar louca, dá uma dedada no sal Espanca esse pente, mano, deixa me gerou Desce pelo e tem mais cinco chão lá no rio Tem que dar uma comete, cinco marcando a dor Mamãe na quinta, dá uma plaque no áudio De lá, lá no pote, no pé, tô de daquilau Esse diamante tá piscando, bem, muito sal Eu só canto se você for paga pelo chão Subo nesse palco, não sabe o que é no no chão Esse serviço a durmar, nós já pega a mamãe per E no copo, eu oz o par, cinco arcane mü confeita Esse entrevista a durmar, nós já toma a mamãe per Esse cara que eu discutia, cê pô, que eu sou mais uma virgulha Ela tá olhando, cara, ela faz calma, como se ferbe Sua ponta, no colar telefone, não passa uma namocidez Não, 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 eu Lynn, ha o nome que tu dá meu dez Seu fagostoso olhando pra mim, sei que só posto creve Cês são novinhos, sem suague ainda Vestido mordo, eu vou falar demais Tô famoso, eu não tenho uma gostosa de cima Quando o pai não foi antes Retablonado na conta da vida Tantas safadas que amam essa vida Escolhei de lanchar com várias, me fez tá jogando Você tá fosbida, bandida Ré, que manda um passinho de gló Preto bem rico, bolado de ó Pra tomar uma no meio da cara Se vem perguntar se eu tô vendendo pó Cês não entendem que nós é o melhor Só pra perguntar como chega Um monte de trapper que é seu primeiro É só bom pra quem manda, eu mando o B Só posto creve Bate essa bunda no colo do pai Se eu mandar você desce Bolo marrom Que tudo acontece Cêpa gostoso olhando pra mim, sei que só posto creve Baites, tá alguém cheia Bota o fogo na rua Se for pra sua pizza, fica só Eu plano B Morda, morda, morda Eu não mordo, eu vou amar Já busquei um tosse Se apala e não bater Ela pula até cansar Não fungu Baby Pelo amor Ela já pode saber Se de cá no shopping Diga, diga, please don't pay Se de cá no shopping Diga, diga, please don't pay Poste da fumaça Fuma ni borasta Oxê Eu tô barça Tá com os dois e passa Carnavista Nascar Por foda em a taça Fala colorida Mas não é de mascar Quando o balde passa Faz calor na lasca Moleque de samba No beat do merda Oiê, eu sou um popstar No seu pot igual caspa O que que me deu asma Os manos se casca Morda, mano, bique Jovem santi amassa Pois é internacional Picas a sucaça Pica de na praça Fazendo a borracha Quebrando as vidraça Enquanto ele se passa Passa Pesas, tá alguém cheia Eu boto o fumo na rua Cê buga, só pesa Pica, sobra o plano B Pora, pora, pora Paga, morda Não vou mamar Já busquei um tos E se avala Não bater Ela pula até cansar O fumo Me brilho Quando eu tô lavar Ela já pode sair Vem de casa no shopping Niga, niga Please don't play Vem de casa no shopping Niga, niga Please don't play Eu sou a reação 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 Que fera Chico, o The Boy ia cantar, né, mano? O The Boy tava ali também Caralho O monte da fumaça Mano, foda, hein? Braba Braba demais, mano Papo reto Então, rapaziada A música, mano Basicamente É A linguagem do trap, tá ligado? Fala de Geralmente, né, mano Fala de peças luxuosas Pique Gucci Louis Vuitton Valores que você paga Na roupa, tá ligado? Pique pra mostrar Superação, tá ligado? Da cena como um todo E também, mano Mostrar O luxo, né, mano? Que como O trap, ele, tipo Como eu posso definir pra vocês Luxo Dinheiro Carro Mulheres E etc, tá ligado? São basicamente Esse conjunto de coisas aí Entre muitas Substâncias E etc, tá ligado? Os caras mandam demais, mano Tá ligado? Parabéns aí O Igor, mano Como sempre Amassa De Fidelis Mandou demais Derek Santiago Gé Santiago Maluco Mano Ele manda demais Sem maldade Amassou, mano O Derek também mandou Acho que ele Foi o refrão, né, mano? Acho que dele que ele cantou duas vezes Muito brabo, tá ligado? A estética dos caras é muito boa O clipe ficou maravilhoso, mano Tá ligado? Bem feito ali Você vê que os caras caprichou, tá ligado? Lembrou um pouco, mano Do videoclipe do O Travis Scott Do Pop Smoke, tá ligado? Que eles estão dentro de uma O nome do clipe é Gat, tá ligado? Que eles estão dentro de uma Bugatti E tá escuro Só que tá com Pique uma luz Não é nenhum, mano Tá pique uma luz Que a pessoa fica verde Tá ligado? E como se fosse de noite Entendeu? Como se você estivesse na festa Ou em algum lugar E os caras filmavam você Pique no escuro Só que contra a câmera, tá ligado? Eu achei Muito semelhante Curti muito Tá ligado? Todas as partes Todas as cenas As letras também Ficou foda, tá ligado? A gente fica bastante com o trap Eu também curto muito o trap E quem curte, mano Vai se identificar, tá ligado? Muito bacana A música A criatividade também E a criatividade dos locais também E fazer a realização do clipe Ficou muito foda Fechou? É nóis, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tá ligado? Os caras amassam São muito bons Vão lá conferir o trap deles O bonde da fumaça Fit Murder Beats O Murder Beats Mandou demais, mano Amassou no beat também Tá ligado? Tá ótimo Parabéns, mano Estética maravilhosa Letra Ficou bala demais Tá ligado? Identificação com trap 100% Muito foda, tá ligado? Não saiu do contexto Ficou demais O beat maravilhoso também E é isso aí, mano Os artistas mandaram demais Tá ligado? Em meio a muitas tretas Tá ligado? Polêmicas aí Que eles estão Nesse meio aí Mas, né, mano Todo mundo erra Todo mundo merece Uma nova chance O moleque é novo também Tá ligado? Então a gente tem que Visar todos os lados Antes de jogar alguém E é isso aí, mano Tá ligado? Não vamos Entrar nisso aí Porque é embaçado Fechou, rapaziada? Mano, se inscreve no canal Deixa o like Compartilha com seus amigos E familiares Pra rapaziada todinha E me segue lá no Instagram, mano Fechou? Se quiser mandar na DM Alguns reafits Vocês mandam pra mim Ou deixa aqui Nos comentários aqui embaixo Fechou? É nóis Beijão no coração de vocês Tamo junto mais uma vez Muito obrigado Chegamos a 4.100 inscritos É gente demais E, mano Como vocês Vocês são demais Falou? É nóis, rapaziadinha Tamo junto Ai